Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Quando será, quando será Quando será que o Ivan vai casar Vai depender Vai depender Vai depender Se o Diácono vai querer Vai querer Só marcar a data Aquele negócio que eu tinha de faltar A hora de apagar a velinha Vamos cantar aquela musiquinha Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Sopa, amiguinho, sopa Faz aquele pedido Pedido, pedido, pedido Isso aí A gente tá aqui pra poder dizer pra você o quanto você é importante pra nós Sou muito grato a Deus pelo dom da sua vida Hoje de manhã já rezou pra você nas missas da manhã Ah, meu pulso Inclusive a Tati, pra não esquecer Tem três dias que ela deixou marcada no pulso Pô, eu anotei aqui três de maio Mas já limpei Pra gente não esquecer Porque tá, né Correndo a cabeça da coitada Exato Mas a gente tá muito feliz por estar celebrando Mesmo que distante o dom da sua vida Porque você é muito importante pra nós Nós te chamamos demais Tô com saudade de você, viu meu amigo Ai, que discurso, bonita Não vou ser a última Ai, ai, ai Você falou tão bonito Então eu já esqueci tudo É que a gente já tá gravando a sua cabeça E bom, eu quero dizer pra você Que você é muito importante pra mim Que eu queria estar junto pra te dar um abraço bem forte Dizer que você faz muita falta pra mim Mas que A conquista Ah, que você me conquistou Isso aí você já sabe, né Você já sabe de tudo E você sente isso Quero dizer que você é super importante Amo você Feliz aniversário O Márcio chegou Vem aqui Feliz aniversário pro Ivan Anda louco, tá na câmera Ele correu Ele ficou com vergonha Ele é pior do que o Ivan Feliz aniversário Nós chamamos Te amo Beijo, até mais É um pedaço de bolo Faz um downflow Manda pra gente